Estamos chegando aqui com muitas informações aqui para vocês e hoje nós vamos abordar sobre o linizopril, que é um hipotensor arterial e também um medicamento que é um inibidor da ECA. É muito comum a gente ter um vizinho, um parente ou alguém conhecido que faz uso do medicamento para hipertensão arterial. Muitos falam, vou tomar meu medicamento. O linizopril tem doses que variam de acordo com sua apresentação. Assim eu faço a pergunta para vocês. Para que servem os comprimidos de linizopril de 5mg, 10mg e 20mg? Isso mesmo, pessoal. Hoje vamos estar abordando sobre as formas de apresentação do linizopril de 5mg, 10mg e 20mg. E se você veio parar agora nesse vídeo e você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, eu convido você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. Antes de começar a falar sobre os comprimidos de linizopril de 5mg, 10mg e 20mg, é importante você saber o que é um comprimido. Um comprimido é uma forma farmacêutica, sólida, que contém uma dose única ou um ou mais princípio ativo ali naquele comprimido, obtido principalmente pela compressão dessas partículas. Os comprimidos podem ter diversas características, como no caso, tamanho e forma variável, marcação de superfície, revertimento ou não, ranhaduras principalmente para permitir a divisão dessas doses. Os comprimidos são formados pela mistura de princípio ativo em pó com substâncias que dão liga. No caso, essas substâncias que dão liga são, no caso, o amido ou a goma arábica. Mas eu quero chamar bastante atenção que você tem que ter muita atenção com relação aos comprimidos, que tem algumas vantagens em relação às formas de administração horais líquidas, como no caso, tem maior facilidade no transporte, no caso do comprimido, no caso da embalagem também e também no caso da conservação desse medicamento, na forma de comprimido, tem uma vantagem maior. No caso do drag, é um tipo de comprimido, mas é revestido de açúcar e corante. Já a cápsula é quando o princípio ativo é revestido de um involucro solúvel, duro ou mole. Então você passa a conhecer melhor o que é um comprimido. Agora eu vou começar a abordar aqui com vocês sobre as formas de apresentação do linizopril de 5, 10 e 20 miligramas. Então, agora eu vou estar respondendo aqui para vocês para que serve os comprimidos de linizopril de 5 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas e 30 miligramas. Vejam que o linizopril apresenta dose bastante variada. Essas doses variam de acordo com o comprimido e a forma de apresentação, onde temos no mercado os comprimidos de 5 miligramas, comprimidos de 10 miligramas, comprimidos de 20 miligramas e também comprimidos de 30 miligramas. Cada dose dessa daqui vai ser administrada no paciente de acordo com a prescrição médica. Se o médico prescrever linizopril comprimido de 5 miligramas 3 vezes ao dia, o paciente vai tomar esses comprimidos 3 vezes ao dia, ou seja, de 8 em 8 horas. No caso, se ele prescrever linizopril comprimido de 10 miligramas 2 vezes ao dia, ele vai tomar linizopril de 10 miligramas de 12 em 12 horas, nesse caso, onde ele tem que obedecer bem a ordem de tomada desse medicamento. Agora, se ele prescrever linizopril 20 miligramas 1 vez ao dia para o paciente tomar, ele vai tomar apenas um comprimido de 20 miligramas 1 vez ao dia no horário que ele prescreveu para esse paciente tomar esse medicamento. No caso dos comprimidos de 30 miligramas de linizopril, se ele prescrever o paciente tomar também apenas uma vez, o paciente vai tomar apenas um comprimido de 30 miligramas. Então, vocês observam que o linizopril temos no mercado de 5 miligramas, 10 miligramas, 20 miligramas e também de 30 miligramas. Então, você tem que prestar muito bem atenção à quantidade no caso da dose que foi prescrita para você tomar, porque temos no mercado várias formas de apresentação do linizopril, nesse caso que eu estou falando, linizopril na forma de comprimido de 5, 10, 20 e 30 miligramas. Então, você que está em casa administrando você mesmo o seu medicamento, se você é idoso também, você tem que prestar muita atenção à dosagem desse comprimido, tá certo? Se é um comprimido de 5 miligramas para você tomar 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia, você tem que observar bem a forma de apresentação. Se aquele comprimido realmente é de 5 miligramas, se for de 10 miligramas, você tem que prestar também bastante atenção se realmente aquele comprimido é de 10 miligramas. Você não pode trocar. Por exemplo, você está tomando um comprimido de 5 miligramas, de repente começar a tomar um comprimido de linizopril de 20 miligramas, assim você vai estar dificultando o seu tratamento, tá certo? Então, cada forma de apresentação são usadas de acordo com cada situação clínica do paciente. Então, você não pode, de repente, pegar o comprimido de um outro paciente, de uma outra pessoa e tentar tomar, porque você tem que prestar atenção principalmente no caso da dosagem. Se é comprimido de 5, 10, 20 ou 30 miligramas, Como este medicamento está indicado para hipertensão arterial sistêmica, está indicado também para insuficiência cardíaca congestiva e também está indicado para pacientes que sofreram infarto agudo e miocárdio, tem que ter em mente que este medicamento só pode ser usado de acordo com a prescrição médica. Tem que ser seguida a prescrição médica de acordo com o que ele prescreveu e lhe orientou no consultório médico. Então, outra situação também é que o paciente não pode suspender esse medicamento por conta própria. Pode haver alguma situação, alguma situação que pode vir a prejudicar o seu tratamento e a si mesmo. Sempre busque assim a ajuda médica antes de suspender qualquer medicamento, tá certo? Então, muito importante essas orientações que eu estou deixando para vocês e principalmente as principais formas de apresentação do medicamento. Então, quando eu falo para vocês, você olhar inicialmente se esse comprimido realmente é de 5, 10, 20 ou 30 miligramos, porque é uma segurança para você, você de repente pode tomar uma dosagem errada e você pode se prejudicar, tá certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você veio parar nesse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Atenção pessoal também, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, link daqui do nosso site, dos nossos produtos de afiliado também. Se você quer ajudar o nosso canal, vai lá, dá um clique e pode visitar o nosso site, assim você vai estar ajudando esse canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus! Ficamos por aqui, até o próximo vídeo!